ó Lindo Lindo cadê sonho lindo só tolendo lindo, lindo, lindo ai, sonho lindo, lindo, lindo cadê sonho cadê sonho cadê sonho cadê Gong cadê sonho uppro Cadê sua visão linda? Vou passar para o Mateus. Vou passar para o Mateus agora. Aham. Cadê sua visão linda? Cadê sua visão linda? Cadê sua visão linda? É muito linda você. Mamãe. É muito linda. Tá bom. Chega. Tá bom, chega.